Professor Dalmo, o TJ Rio será o meu primeiro concurso, estou estudando há um ano, e agora as coisas começaram a dar errado e atrapalharam o estudo. Coisas darem errado vão dar durante a sua preparação, antes da sua preparação, depois da sua preparação. Quando você tem um planejamento feito, quando você tem clareza do caminho que você está desenvolvendo para chegar naquele cargo, você vai olhar essas adversidades com muito mais tranquilidade para lidar com elas. Isso é uma coisa que eu posso afirmar para você, eu não estou te oferecendo uma utopia não, eu não estou falando para você que você vai viver num mundo, numa bolha, que você vai cagar e andar para o lá fora e vai viver uma vidinha maravilhosa, não é isso. Dificuldade a gente vai ter o tempo inteiro. Isso vai acontecer em qualquer momento da sua vida. Quando você não tem um planejamento muito bem estruturado, qualquer porrada que vem de fora faz você sair da pista, qualquer porrada. Quando você tem um planejamento bem estruturado, um pensamento bem montado, cara, eu posso garantir para você, a dificuldade vem, você sente a porrada, mas você sente a porrada, mas se mantém e volta. Você não vai sair da pista nunca. Então assim, vai atrapalhar, beleza. Mas assim, quando você tem tudo muito bem planejadinho, esse atrapalhar é algo muito temporário, mas muito momentâneo. Porque você sabe que você tem um compromisso com você, a partir do momento que você projetou o seu futuro. Então, cara, acredite, defina bem, faça uma estratégia perfeita, porque essa sua estratégia vai te blindar de qualquer eventualidade externa que possa te atrapalhar. Repito, não estou dizendo que você vai viver uma vida em que não vai ter sofrimento e dificuldade. Cara, não tem jeito, a vida em si é lotada de estresse, desgraça e dor de cabeça. A menos que a gente nascesse rico pra caramba. Mesmo assim, os ricos também têm dificuldade de saber que a maioria se mata. Então, o grande trabalho que a gente tem que ter é um compromisso com o nosso futuro. Quando você tem esse compromisso muito bem montadinho, a porrada vem, a gente sente, mas a gente consegue levantar. É um pouco diferente do simplesmente levar a porrada e ficar no chão. Saca? Eu não estou te chamando de fraco nem nada não, entenda isso, tá? É uma questão de estrutura mesmo.